Fala, meu povo! Vocês estão preparados para entrar a bordo do Snowpiercer? Tá até frio aqui! Também conhecido como Fura Neve? É, conhecido como O Dispresso da Manhã. É! Cara, que série! Que história! Que analogia! Que metáfora! Que tudo que você quiser dizer que é! Que negócio de 1984! É uma vibe de 1984 misturada com cor de francesa estranha. Misturada com a humanidade, o que a gente está vivendo agora. Misturada com Star Wars. Ai, era tudo que você precisava. Não é muito Star Wars? É muito Star Wars. Mas é muito tudo, sabe? É muito vida real. Eu acho que essa série é muito caricata por ser muito verdadeira. Ela é muito baseada na gente. Ah, eu me exagero! Ah, e foi genial a montagem de um... Foram liberados dois episódios. Você tá bem? Eu tô bem. Foram liberados dois episódios, mas vai ser um episódio por semana. Isso, é. E a montagem desse roteiro, de boa dá pra esperar uma semana. É, total. De boa! Até melhor, porque a gente pode teorizar entre um episódio e outro. E esses episódios, por mais que eles estão contando uma única história, eles são bem fechadinhos ali do que eles querem entregar. É bem gostosinho. É uma história bem redonda. Eu acho que, por eles já saberem, por ser baseado numa graphic novel, eles já meio que sabem aonde eles vão chegar na história. Então, mesmo que em algum momento isso vire outras histórias, porque depois que a graphic novel principal foi lançada e que um filme foi lançado em 2013, houve um interesse de fazer prequel, de fazer outras histórias, outros braços ali de Snowpiercer. Então, pode ser que essa série caminhe, sabe? Que ela não pare numa primeira temporada. Exatamente. O que seria interessante também, ver outras partes da história, como, por exemplo, como aconteceu o congelamento da Terra. É uma informação que é legal a gente ver. Ah, será que pode ir pra esse tipo? Então, existe um prequel disso exclusivamente falando como aconteceu o congelamento da Terra. Então, a gente pode ir por aí também. Acho interessante. É porque eles deram uma palhinha pra gente ali nos dez primeiros segundos, né? Um pequeno resumo, né? Mas é assim, aquecimento global, ia ferrar tudo, tentaram resolver, congelaram a Terra. Ah, Expresso do Amanhã. É meio que esse resumo básico. Mas pra quem chegou aqui falando, tá, calma, como assim, graphic novel, filme, estão falando muita coisa ao mesmo tempo. Sim. Hoje, dia 25 de maio, estreou na Netflix a série Expresso do Amanhã, que não é uma série produzida pela Netflix, ela é produzida pela TNT nos Estados Unidos, mas ela está sendo distribuída oficialmente pela Netflix no mundo inteiro, o que a torna o original Netflix em distribuição no mundo inteiro. Isso. É importante dizer, porque daqui a pouco o povo tá lá no Twitter batendo na Netflix por alguma coisa, né? Não é ela que tá fazendo. O povo adora isso, mas não é ela que tá fazendo. Se renovar, não foi a Netflix, foi a TNT, tá? Só pro povo não ir falar, poxa, renova isso, mas minha Amy Wifani não. Calma. Calma que não é a Netflix. Onde está meu The Way. Exato. Então, esse filme que foi feito em 2013, ele foi feito curiosamente pelo mesmo diretor de Parasita, pelo bom John Ho. Isso. E ele fez esse filme junto com o parceiro dele lá de cinematografia, e esse filme não foi um sucesso, ele teve muito problema durante a sua produção e tudo mais, mas ele é um filme que tem a Swinton, tem o Chris Evans, tem o Homem de Preto, o Ed Harris, tem uma galera famosa no elenco, só que é um filme que não fez sucesso e ele foi colocado na caixinha de cult, vida que segue. Ele, pra quem quiser assistir, tá disponível no Prime Video. Então, tá lá. Tá tudo lá pra gente assistir e a história da produção desse filme, nossa, é uma novela. É uma novela. Eu acho que dá pra fazer uma série tipo Hollywood da produção desse filme. Só da produção desse filme. Mas o que aconteceu foi que o filme não arrecadou dinheiro, não fez sucesso, algumas pessoas viram e outras nem sabiam que essa história existia. E o bom John Rowe ficou chateado, todo mundo ficou chateado, mas depois ele fez Oxford, depois ele fez Parasita, sucesso, esqueceu esse filme. É. Aí, a TNT... Olha a cara do bom John Rowe pra esse filme. Chateado. Aí, o que aconteceu? A TNT decidiu produzir, então, uma série sobre essa história, que é uma história fantástica. Tipo, não dava pra deixar no limbo da patifaria de Hollywood esse filme, entendeu? Ele precisava ser enaltecido, quer dizer, não filme, mas a história precisava ser enaltecida de alguma forma. Exato. E ele foi, então, adaptado agora a essa história da graphic novel. Então, não é uma série baseada num filme. Não. É uma série baseada na graphic novel. Então, ela pode ter caminhos e escolhas diferentes do filme. Êêêê! É, ela estreou, então, hoje, dois episódios na Netflix. E a cada semana, a cada segunda-feira, um episódio novo será disponibilizado no catálogo do mundo inteiro. E um vídeo novo aqui no canal, aê! Teremos vídeo toda segunda e são 10 episódios essa primeira temporada. De 50 e poucos minutos, mais ou menos. Então acho que teremos aí boas conversas ao longo das próximas semanas. Afinal de contas, estamos falando de uma série distópica. Isso, uma série distópica. Que é o que a gente quer. Investigativo. Sim. E louca. É isso que a gente quer. E louca. É muito doida. Porque é isso que a gente quer. É sobre o que fala dos dois episódios? Então, a história começa te contando como o Snowpiercer surgiu, o Expresso da Manhã, esse fura-neve aí, que é o nome do trem. Ele foi feito pelo Sr. Wilfred. Calma. Wilfred. Wilfred. Foi feito pelo Sr. Wilfred. A gente já tá aprendendo os nomes. Acabou de ver o negócio. Foi feito pelo Sr. Wilfred. E, classicamente, é como se fosse uma arca de Noé rica e poderosa. De pessoas que têm dinheiro. Então, você tem a primeira classe, que é uma galera que fica fazendo nada no trem. Nossa. Tipo, fica comendo e existindo na hidrolassagem todos os dias da vida deles. Isso. Aí você tem, tipo, vagões, bairros, que é meio que assim que eu tô denominando agora, pelo que eu entendi, porque você tem, tipo, uma boate, você tem um bar, você tem meio que um Chinatown rolando, você tem umas coisas assim. Então, são meio que bairros, né? Eu acho que cada pessoa da primeira classe tem um vagão. Você acha que cada um tem um vagão pra gerenciar, tipo, sua empresa, é isso? Isso. Ah, tá. Eu não sei. Mas eu sei que tem a terceira classe, que é a galera mais baixa renda, mas que não é pobre. Que aí é todo mundo ali, né? É, só uma galera mais baixa renda. E atrás da terceira classe, onde seria o estoque do trem, o depósito, meio que na hora do embarque, foi invadido por pessoas comuns que não tinham acesso a esse grande expresso do amanhã. E eles invadiram, algumas pessoas ficaram pra trás e morreram, obviamente, mas outras entraram e vivem ali até hoje como se fosse uma grande favela dentro do trem. É, o expresso do amanhã, ele tem mil e um vagões. Três mil pessoas habitando. E só três mil pessoas habitando. Além disso, tem plantas, tem animais pra sobrevivência, então você tem açougue, você tem mar dentro dele, tudo simulado, né? Em ambientes simulados, assim, é tudo que a tecnologia humana permitiu que eles fizessem pra continuar sobrevivendo com as mesmas regalias. Graças à bondade do senhor Wilfred. Ah, e senhor Wilfred, um anjo, né, amores? E aí você tem ali também drogas, psicotrópicos, bebidas, pornografia de todos os estilos, enfim, humanidade em um trem, não é mesmo? Tudo de bom e de ruim que a gente pode ter. Calha, de Curiosamente, e aí vem aqui a grande homenagem ao expresso do amanhã, aconteceu ali dentro um assassinato. Eita! E aí vem a grande homenagem às histórias de investigação do expresso do amanhã. E você tem um assassinato e, curiosamente, senhor Wilfred, que sabe que é o olho que tudo vê. Isso. E aí você pode fazer o parênteses e lembrar de quem também. Ah, um beijo pro George Orwell. Big Brother. Beijo. E não é o da Globo. Não é o da Globo, é o do George Orwell mesmo. Você tem o senhor Wilfred, que é o olho que tudo vê, através dos olhos de uma mulher, e que eu acho que é o melhor olho que pode ver alguma coisa. Ele sabe, obviamente, que lá no vagão favela, no último vagão, que a galera cria rato, come barra de proteína aleatória e tudo mais, existe um policial chamado André. Isso. Adoro esses nomes aleatórios. Andrézão! É tipo, você tem o Tony, a Mary, a Audrey e o Gustavo. Não tem uns negócios assim que colocam geralmente? Acho muito engraçado. Eu acho bizarro. Enfim, aí você tem o André, que é um cara que tá lá nessa classe favela do trem, e ele era um policial, investigador. Ai, que curioso. Ai, que curioso da vida. Morreu alguém, e aí pega o investigador que tá lá no fundo com fome. O Wilfred faz isso. O Wilfred fala, chama lá, mocinho André, pra investigar. Por quê? Porque os policiais do trem não deram conta. É porque não tinha policial. Ai, Wilfred. Entendeu? Sim. Não dá pra pegar todo mundo. Não dá pra pegar a nata do ser humano. Não dá. É povo ruim. Mas, por sorte, tem um bom investigador lá no fundão. Os fundistas. Só que qual é o problema? É, os fundistas. Só que qual é o problema? Menino André, ele até aceita a missão. Ele fala, ok, vou fazer isso. Só que Menino André tem um segredo dentro dele, que é a revolução dos fundistas. Isso. Eles querem tomar o trem e explodir todo mundo que tá ali dentro. Eles querem pegar tudo pra eles. E aí, o que acontece? Ele fala que, internamente, ele pode fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Exatamente. Mas será que pode? Ele é um agente duplo. É, mas será que pode? Será que ele vai aguentar ficar vendo as pessoas morrerem o tempo inteiro? É, ele já teve uma provinha ali no primeiro episódio, quando ele tem que retornar pro fundão e ver que tem uma pseudo-revolução que ia fracassar. Sim. E aí, ele vê vários amigos caídos no meio do caminho. É bem tenso, assim. É bem tenso. Tem umas cenas bem fortes, tá? Eu não sei qual é a classificação indicativa exata dessa série. Eu acho que é no mínimo 16, porque é bem pesado. Bem pesado, tem umas cenas bem pesadas, então fica a dica aí pra vocês já. Mas, assim, é aquela parada. É uma distopia. Então, a gente tá falando, realmente, do ser humano destruindo a Terra e do pior do ser humano preso dentro de um trem com regalias. Óbvio que você vai ver tudo de ruim que poderia acontecer. É. Não tem como fugir disso. Exatamente. Mas a história é muito boa, cara. A trama inicial é muito envolvente. É muito legal de você ver, porque, cara, a gente viu, sei lá, cinco vagões nesse primeiro e segundo episódio. De mil e um. De mil e um, sabe? Eu quero andar pelo trem. É muita coisa. Ai, gente, é muito legal. É muito bom. É muito bem feito. E aparece também aquela criança, o Miles. Sim. Miles, Miles. Miles and Miles. Que é o Miles Morales, do meu coração. Meu, meu. E parece que ele vai ser mega importante pra história, né? Sim. Eu fiz uma pesquisa aqui pra pegar algumas imagens pro episódio. E tem uma frase que é, tipo, assinada por ele, mas em algum momento. A gente não viu o filme e não conhece a história. Sim. Que ele fala, palavras do Miles, se o trem parar, todos nós morremos. E ele já demonstrou interesse pra se tornar maquinista. Sim. Então, assim, quem é maquinista, o cara que tá na frente, é o cara que fez aquela... Qual série que a gente tava vendo? Ah, ele fez Pick Blinders. Ele era o Ed da primeira temporada. Obrigada. E aí, a gente viu que a galera que tá lá na frente tem acesso a coisas secretas. Tipo, quem é o Sr. Wilfred? Então, na verdade, não é todo mundo, né? A gente tem ele, que sabe quem é o Sr. Wilfred, que é a Melanie, que é essa maravilhosa responsável por tudo, que é a maquinista, dona do trem, dona proprietária de tudo. Maravilhosa mesmo. Não sei se é exatamente isso que a história vai trazer no futuro, mas é isso que entregaram pra gente nesses dois primeiros episódios. É, eu acho que não. Eu acho que ela não é o Sr. Wilfred. Você acha que ela representa o Sr. Wilfred? Eu acho que ela está no poder, mas o Sr. Wilfred, de verdade, tá lá naquelas câmaras... Tá. Eu acho que o Sr. Wilfred é tipo uma entidade, tipo um título, entendeu? Aham, que vai passando. Exato. Só que assim, esse daí é o primeiro turno do Sr. Wilfred, porque só tem seis anos que eles estão ali dentro do trem, como eles falam logo no começo. Ele foi preparado pra rodar a Terra pela eternidade, e inclusive o trem andando mantém a vida deles ali dentro realmente, né? Por isso que eles se preocupam, e quando tem, sei lá, um lugar com neve caindo e tudo mais, eles vão tipo, cara, a gente tem que passar, vai ter perda, e já tem perda logo no começo da história. Nossa, todas as vacas congelam. É, bem intenso. E aí lá dentro tem canibalismo, tem umas coisas assim que realmente são muito pesadas. Ser humanos, né? Ser humano sendo ser humano. Ser humano sendo ser humano. Mas é uma história muito gostosa de acompanhar, pra quem gosta de saber a procedência, quem tá fazendo essa série, produzindo essa série, são os criadores de Orphan Black. Olha! Então, fãs de Orphan Black, vocês já sabem que a gente tá em boas mãos. Cestra. E também os criadores de Guerra dos Mundos. Caramba! Que estão aí juntos, é uma dupla, que estão aí juntos fazendo essa série. Um deles dois, inclusive, tá fazendo, tá produzindo junto com James Cameron, Avatar 2. Então é uma galera de muito peso, que tá colocando fotografia de alto tom, porque é uma série que demanda isso. Você tá falando do mundo inteiro congelado. Inclusive, tem um pôster que tava aí na internet, que eu vi, que tem inclusive o... Ali, esse dali, que tá no trem. Esse aqui, ó. Esse aqui? É o Cristo Redentor, que tá no fundo. É sério? É. Ah, não, pera, é esse daí, o Cristo Redentor? Pode não ser. Deixa eu abrir aqui. Tem um desse daí, do trem, que tem o Cristo Redentor no fundo. Ah, tipo, ele foi passando... Ah, não é esse. Mas deve ser... Não, tem um outro que é parecido. Não, mas tem um outro que é assim, que tem o Cristo Redentor. Eu acho que eles fizeram pra divulgação, sabe? Isso daí deve ser algum lugar espanhol, ó. Porque é o na série original Netflix. Ah. Que tá no pôster. E aí deve ser... Vamos ver, vamos. Tem vários aqui. Lugares específicos. Você colocou no Google? Não. Eu coloquei mesmo. Ah, no Instagram? Não, eu achei no Google. O do Rio de Janeiro, que tem o Cristo Redentor. Então eles devem ter feito... Ali em cima. Aqui, ó. Paris. Aqui? Não, aqui é Paris. Eu não sei. Paris? Não dá pra ver. É Paris, aqui, ó. Ah, tá, é verdade. Tem a Torre Eiffel. A Torre Eiffel ali atrás. É, então, eles fizeram um pra cada país, tá vendo? Que a Netflix atua. Eu achei isso sensacional. Caramba, que legal. E aí tem o do Cristo Redentor, que é o do Brasil, né? E eles rodam o mundo mesmo. Então, eventualmente, a gente vai ver cenários ali que, enfim, parecem lugares que a gente realmente conhece e tudo mais. Por que que bombou só o da Espanha e o de Paris? É, não sei. Cadê o do Brasil? Não sei. Ô, brasileiros. Brasileiros. Talvez pela hashtag Expresso da Manhã apareça. É, não sei. Mas, enfim, a gente vai ter, então, essa série aí toda segunda-feira. Estaremos aqui toda segunda-feira fazendo vídeos pra vocês de todos os episódios. São dez ao todo, então. E você acha, então, que existe um senhor Wilfred que Melanie tá ali. Tá dormindo. E você acha que quem cometeu o crime? Porque estamos falando do Expresso da Manhã. A gente precisa teorizar sobre o crime. Então, eu mega acho que é aquela... A rica? Não, a que vai falar com o fundão. Ah, aquela mulher? Eu acho que é. Mas por que? Você acha que ela quer, tipo, derrubar o senhor Wilfred? É porque ela é muito ruim. Ah, tá. Entendi. E aí eu acho que precisa matar alguém. Ah, tá. Ela é muito ruim. Ela realmente tem um ímpeto, assim, meio ruim. Mas, então, aquela cena da classe, da primeira classe, é muito do Expresso do Oriente. É muito, muito essa inspiração, assim, dessa história de investigação. Porque são as pessoas ricas. E aí você tem uma advogada, você tem uma de Oclins, assim, que é meio anos 70. E que ela só olha e ri. E ela tem um caso com segurança. Porque ela fica mexendo no segurança o tempo todo. Então, você tem uma galera ali que lembra muito as cenas do Expresso do Oriente, sabe? E traz essa inspiração, assim, nessas histórias de investigação que eu amo. Então, eu acho que vai ser muito legal acompanhar essa série. E é legal porque, assim, ele vai resolvendo casos. É. E mais coisas vão acontecendo. Mais coisas vão acontecendo. Porque antes era só um crime. Agora tem canibalismo. Então, você tem outras coisas ali que ele tá descobrindo no caminho do crime, né? Ih. Vai ser muito legal acompanhar com vocês toda segunda. Então, aguardem. Toda segunda de manhã já vai ter vídeo pra vocês aqui no canal comentando o episódio novo de Snowpiercer. Ou Expresso do Amanhã. Boa! Se você já assistiu o filme, conta aqui pra gente se ele é bom. Eu já fiquei sabendo que ele tem um tom um pouco mais pesado e cruel. Porque ele é realmente bem fiel à parte dramática da história da graphic novel. E que na série eles colocaram, óbvio, o envelopamento de cultura pop. Porque ele tá indo aí pra streaming pro mundo inteiro. Mas, posso dizer que mesmo envelopado, eu achei um pouquinho pesado. Eu também. Então, conta aí o que você achou desses dois primeiros episódios. Achei pesado e gostei. Gostosinho. Beijo. E até a próxima. Tchau. 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 Tchau.